Muito bem, de volta com o nosso Vida Melhor, com essa querida que é a Fabi Prado. Faz tempo, hein? Faz, né? Começo do ano. Ó, quem tava acompanhando pelo YouTube, viu, viu o que a Fabi vai fazer. Agora, quem tá vendo pela televisão, gente, é esse pão maravilhoso de frango, com aveia e muitas sementes. Bora começar? Bora, Cláudia. E você já me fez a pergunta lá no YouTube, que eu falei que eu ia responder ao vivo aqui pra turma. É pra substituir a aveia, pra ficar um pão bem low carb, porém proteico e nutritivo. Vamos trocar pela farinha de linhaça. Farinha de linhaça, jóia. Linhaça dourada, linhaça marrom, ou então, um valor um pouco mais alto, mas pra quem gosta, a farinha de amêndoas também. Tá, também é uma possibilidade. Farinha de castanhas, de caju, fica incrível. Qualquer dia eu venho aqui pra gente fazer os salgados, quero fazer um dia de boteco aqui, antes da Copa, vamos fazer? Vamos, salgados saudáveis. Maravilha. Tudo low carb. Então, bora. Cláudia, aqui ó, o pão é super fácil. Peraí, quantos ovos? Quatro ovos. Anota aí, amiga, quatro ovos. Quatro ovos. Eu começo com os líquidos, tá? Aí eu vou entrar com o iogurte desnatado natural. Um copinho de iogurte desnatado natural. Exato. Gente, eu com essa história de descobrir que minha glicemia tava alta, que eu falei, não vou mais comer açúcar, né? Até baixar e até eu entrar na linha. Aí eu resolvi fazer toda a dieta low carb. Eu tô amando tanto, gente. E eu tô amando que você tá na dieta porque eu vou vir fazer todas as minhas receitas. E eu tô amando porque é o seguinte, não precisa você comprar essas coisas caras, não, tá? Porque também não tem essa frescura, não. Eu, por exemplo, eu chego em casa às vezes com fome, é um omeletão de forno com o que tem na geladeira. Ah, tem um pouco de espinafre, tem um pouco, faz aquele omeletão, bota no forno, tá ótimo, né? Eu amo o ovo, então o ovo é muito legal. Fiz aquele bolo que eu mostrei pra vocês que só vai ovo e coco ralado, praticamente só isso. É, então, é fácil. Eu quero vir fazer massas pra você. Show. Quero fazer rondele, quero fazer panqueca, quero fazer lasanha. E é bom que segura a fome, viu? Porque é bem proteica, né? E aqui, Cláudia, por exemplo, nós temos uma vegetariana ali que ela falou, ah, tem frango. Eu falei, tem, mas se você quiser pode tirar o frango. Tá. Pode sacar o frango fora. Bota uns pedacinhos de queijo branco, alguma coisa assim. Misturo o iogurte. Então tem, gente, quatro ovos, um copinho de iogurte light, só o iogurte que você quiser. É, o iogurte natural. E o frango, o frango são o quê? 100 gramas? Eu usei a mesma xícara, a mesma quantidade de iogurte, mais ou menos. Tá, a mesma quantidade de frango. Aqui já tem um monte de proteína. Esse frango já tá temperadinho, cozido. Já tá grelhadinho. Tá grelhadinho, desfiadinho. Aí, Cláudia, eu fiz ele grelhadinho na cúrcuma, sempre pra deixar o pão mais funcional. Tá. Então sempre coloca. Aqui já é proteico, certo? Certo. Se eu colocar fermento aqui e colocar pra assar, já vira seu pão. Ah, é, é verdade. É, não vira um omeletão, porque eu vou colocar sementes. Então ele vai ficar na consistência de um pãozinho. Que legal. Aí eu vou entrar aqui agora com a nossa, o flocos de aveia em flocos finos. Tá. Aí vai mexendo sempre de fora pra dentro. É tudo uma xícara. É a medida de uma xícara. Uma xícara de aveia, uma xícara de frango. Uma xícara de iogurte. Um copinho de iogurte, né? E é muito básico. Aí, ó, o importante é você conseguir ir um por um, encorpando muito bem, assim, os ingredientes. Você falou da cúrcuma, né, gente? Cúrcuma é tão bom. Olha, cúrcuma a gente precisa ter o hábito de usar mais. Anti-inflamatória, termogênica. É tudo de bom a cúrcuma. Eu gosto. Aí aqui eu tenho um mix de sementes, Cláudio. Eu deixo esse mix de sementes pronto na minha cozinha pras clientes que principalmente precisam de mais zinco, de mais vitaminas, porque todas elas têm uma concentração. Aqui eu tenho abóbora, girassol, linhaça marrom, linhaça branca, gergelim preto, gergelim branco. Um monte de coisa, hein? Compre um pouquinho de cada, Cláudio. E faz um mistureba. E faz um mix. Aí você coloca no iogurte, na sua salada, você coloca na sua sopa. É importantíssimo. Ô, Sabi, cúrcuma e açafrão é a mesma coisa? Vamos ao debate? Não, não é a mesma coisa. Qual que é melhor, cúrcuma ou açafrão? O que que acontece? A nomenclatura açafrão pra gente aqui no Brasil é a cúrcuma, tá? É uma raiz que é desidratada, em pó. Então aqui pra gente é a mesma coisa. Pra gente é a mesma coisa. Será que porque eu mexei na sementes? Não, não é, eu tenho o jentadinho do cachorrinho, eu tenho a alergia dele, é coisa mais fofinha. E ficou. Vamos lá, então o que acontece? Aqui no Brasil você pode usar ou o pacotinho de cúrcuma ou açafrão. Mas não é a alergia do cachorro não, gente, eu amo cãozinho, tá? É do pelo dele, ele é a coisa mais linda. Queria ter um daquele pra mim, mas... Demais, né? Uma bolinha. Aí o que acontece, Cláudio? Você pode usar os dois. Hoje em dia o nome comercial cúrcuma está mais caro. Ah, então é melhor comprar o açafrão. O açafrão bom mesmo, o bom que eu tenho, é o que a Estera Oliveira me deu. Um vidrão grandão, assim. Maravilha. Que ela faz, ela mesma, lá na casa dela. Ah, eu quero mandar um beijo pra minha tia esmeralda. Ah, e um beijo. Ela planta também. Maravilhosa. Ela faz a raiz, ela seca. Isso, um beijo. Manda um beijo. Beijo, tia esmeralda. Agora outro beijo, de aniversário da Flávia Cobra, da minha amiga. Um beijo pra Flávia Cobra. Tá fazendo 4.5, chegamos na metade dos 90. Quem falou que pode contar a idade dela, ela falou que não era pra você falar. Depois você vê como é que ela é. Ela é 45 com o corpinho de 20. A mulherada tá assim agora. A gente, né? Imagina. Ó, entrei com um pouco das sementes. Vou entrar com uma pitadinha de sal. Sempre um por um, Cláudio, tá vendo? O ano tem que estar já pré-aquecido. É aquecido em 200 graus. Eu asso em 200 graus. É, do começo ao final. Tá. Pra fazer uma casquinha, você vai ver, bem crocante e por dentro ficar bem maciozinho. Aí, por último de todos, com muito carinho, muita delicadeza. Fermento. Fermentino em pó. Ó, vou contar pra vocês novamente. Anota aí. Uma caixinha de aveia em flocos finos, ou usa a mesma quantidade, uma xícara de aveia em flocos finos. Um iogurte, quatro ovos, uma xícara, que vai ser um peito de frango grelhado, desfiado. Não vai ser um peito inteiro, não, gente. Vão ser dois fingas, praticamente, porque ele é muito. Isso. Duas colheres de sopa de mix de sementes, uma colher de sopa de fermento e sal a gosto. Fácil de mais. Olha só como começa a fermentação. Agora olha o que eu tô fazendo pra não esquecer. Eu já pego, já roubo aqui, já guardo, já levo pra minha casa pra fazer. Adorei. Ó, Cláudia, olha só que legal. Eu coloquei o fermento, a aveia já é totalmente fermentativa, né? Tanto é que se faz em cerveja. Olha como já começa a fermentar. Consegue ver as bolhas? Sim. Maravilhoso. Olha só. Preciso deixar descansar? Nada. Vai direto pro forno, amor. É, forno quantos graus? 200 graus. Maravilha. Eu deixo 30 minutos ou até ficar bem cascudinho. Deixa eu botar aqui pra não perder, mas eu vou levar pra casa, tá dobradinha. Boa, eu vou esperar você. Já, já, tá? Gente, não tem nenhum mistério, né? Aliás, esse tipo de receita que não precisa nem anotar. Pensa comigo. Uma xícara de farinha de aveia, quatro ovos, um iogurte, um mixezinho de sementes, uma colher de fermento, uma pitada de sal e o franguinho desfiado. Acabou. Pá, pum. E você tem uma receita maravilhosa, saudável e gostosa. Agora vem cá. A Fabi Prado já tá ali, olha, colocando na forma. Precisa untar essa forma? Precisa. Precisa, né? Você pode untar com aveia mesmo e com um azeitezinho, não precisa ser manteiga, tá? Aí depois que você colocou, pode ser aquelas formas pequenininhas. Tá. Aí você faz o individual pro seu lanche. Tipo bisaguinha, muito jóia. E você pode congelar, tirar do freezer, direto pro micro-ondas, 30 segundos, ele fica perfeito. Maravilha. Aí aqui, pra ficar bonitão, igual esse daí, ó, a gente cobre com as sementes. Vral, forno. Show. Quero provar. Aí esse daqui, ó... Qual que você quer que eu prove? Eu vou cortar, ó. Acabei de cortar esse aqui, ó. Tanto faz, Klau. Você quer provar o pequenininho? Tanto faz, eu quero provar. Essa daqui é a porção que eu mando pra clientes, indireta, restritiva. Essa daqui a gente consegue colocar. Pode ser esse? Pode. A gente consegue colocar. Quem não gosta de casquinha, né, gente? É a casquinha do pau, né? Tudo de bom. Vou provar esse. Ó, vamos pegar. Eu vou provar o pequenininho, então. Nossa, maravilhoso. Não é bom demais? Caramba! Me surpreendeu. Não pode falar de boca cheia. É bem melhor do que eu imaginava. Eu sabia que você ia gostar. Nossa, que delícia. Que delícia. A crocância das sementes. Agora, o gosto do frango fica muito leve aqui. Mas nós temos a proteína. Isso que é importante. Por que é um pão fit? Eu chamo de pão saudável fit. Porque nós temos a proteína do ovo, do iogurte, do frango. Entra com as fibras da aveia. Não é uma delícia, Klau? E sustância. Ele dá sustância. Porque ele deixa você um comfort food, assim, sabe? Não é aquele pão que você come, aquele pão sem glúteos, sei lá, que tá duro, seco, não sei o quê. Não precisa passar nada. Ele já é cremoso. Ele é macio e cremoso ao mesmo tempo. Nossa, que coisa gostosa, gente. Ai, gente. Olha. Ponto pra mim. Ah, tô. Fabi, onde que a gente acha? Minhas redes sociais, arroba, chefe e Fabi Prado. Ficam dois Fs junto. Pode mandar lá. Se fizer a receita, me manda, me marca. Que eu vou repostar. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct, que eu vou responder. Eu sou igual a Klau. Adoro receber as perguntas aí de vocês e responder. Gente, é isso. Agora que a Klau está nesse low carb, eu estou apaixonada. Porque a minha área é chefe de cozinha funcional. Nós vamos chegar com um monte de receitas low carb. Até coxinha, empadinha. Tudo low carb. Te prometo. Show. Amei. Comeu tudo. Não consigo desapegar. Obrigada, Klau. Obrigada. Vamos repetir aqui a receita. Beijo, turma. Uma xícara de aveia. Dá uma caixinha de aveia, um copo de iogurte, quatro ovos, sal, fermento e frango. Só. E as substituições de várias, né? Você pode colocar o atum, você pode colocar... Doce, tira o sol e coloca a banana amassada. Pronto. Já dei quantas receitas hoje, turma? Uma meia dúzia? Beijo, Klau. Todo mundo vai provar, viu, turma? Que coisa boa demais. Obrigada, Klau. Beijo.